Bonde do Vaqueiro É vaquejada de luxo Vai amigo, não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda, que nada muda se você não mudar Vai amigo, não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda, que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola Mas esqueça o que puder e cante que é bom viver As minhas coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança Faça tudo o que puder e cante que é bom viver Vai amigo, não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda, que nada muda se você não mudar Vai amigo, não há perigo que hoje possa assustar Não se iluda, que nada muda se você não mudar Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola Mas esqueça o que puder e cante que é bom viver Fazem as minhas coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança Faça tudo o que puder e cante que é bom viver Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola Mas esqueça o que puder e cante que é bom viver Fazem as minhas coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança Faça tudo o que puder e cante que é bom viver Fazem as minhas coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança Fazem as minhas coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança